E o Nápoles recebe no espaço da direita, doutor Leandro de Jesus, advogado de Salvador, e vem e está pleiteando nessa pré-candidatura agora um cargo de deputado estadual. Vem aí ao Nápoles, se encontra com o pessoal da direita aqui, os amigos do 22, para que ele possa expor seus planos e falar sobre a sua pré-candidatura. Bom, para mim, eu agradeço mais uma vez aqui ao povo de Onápolis, à direita Onápolis, por essa grande oportunidade de estarmos aqui cumprindo esta grande missão. Por que eu falo missão? Porque, acima de qualquer coisa, o que nós estamos fazendo nesta grande missão pela Bahia e pelo Brasil é o resgate dos nossos princípios e valores cristãos, a busca pela proteção dos nossos filhos, das nossas famílias, uma vez que temos sido constantemente atacados pela esquerda principalmente, e quer destruir o modo como nós educamos os nossos filhos, querem destruir os nossos valores cristãos, atacam constantemente todos aqueles princípios que nós defendemos enquanto família cristã, e nós precisamos nos posicionar em relação a isso. Temos visto aí, obviamente, os grandes desafios que o nosso presidente Jair M. Bolsonaro vem enfrentando, um homem justo, um homem que é correto e um homem que é honesto e que vem lutando pelo Brasil. E nós aqui na Bahia, junto também com o nosso pré-candidato ao governador, João Roma, estamos aqui nesta grande missão pelo resgate da nossa Bahia, porque nós cansamos dessa destruição que o PT vem fazendo aqui, que a esquerda vem fazendo em nossa Bahia, e chegou a hora do resgate. A família de volta ao comando do nosso Estado, o povo cristão mostrando a sua força. O atual governador disse que o tráfico de drogas dá emprego, gera empregos. Isso é uma destruição parcial da família. Como é que fica a sociedade baiana, quando uma declaração dessa deveria ser exatamente o contrário? E ao invés de combater o tráfico de drogas, acaba premiando essa coisa que destrói a família. O senhor, como deputado estadual, eleito, qual é a sua prerrogativa dentro desse conceito familiar? Olha, a declaração do governador imposta é uma declaração absurda, mas mostra mais uma vez quem eles são. Nós vimos recentemente essa declaração, onde o governador disse que o tráfico emprega milhares de jovens. Isso é um absurdo. A nossa Bahia está nesse caos, onde nós temos o maior índice de desemprego do Brasil, exatamente por conta dessa péssima conduta, dessa péssima administração em nosso Estado. E aí, qual a solução, então, para o governador Rui Costa? Seria, então, empregar os jovens no tráfico? Isso é um absurdo. Não só apenas o governador da Bahia deu essa declaração, mas também o secretário de Segurança Pública, o atual, o Mandarim, ele afirma constantemente, faz declarações em favor da legalização das drogas, diz que conhece pessoas que fumam maconha, que por isso deveria se discutir a legalização das drogas. O secretário de Segurança Pública também, na semana em que dois policiais foram assassinados, ele declarou que traficantes são vítimas. Ou seja, nós estamos aqui vivendo um caos em nossa Bahia, um caos promovido pela esquerda, pelo PT, pelo Rui Costa, e por toda a sua turma, que vem destruindo o nosso Estado e comprometendo o futuro das nossas famílias. Só que nós somos um povo aguerrido, um povo trabalhador, um povo cristão, e nós vamos retomar as rédeas do nosso Estado para conduzir da maneira como nós queremos e expulsar de uma vez por todas o PT do nosso Estado. Eu, Nápoles, sofre uma catástrofe. Todo mundo vem aqui e pede voto, alguns são eleitos e outros não. Mas aqueles que são eleitos acabam esquecendo dos votos recebidos aqui e dificilmente aparecem, a não serem em eventos que interessam a eles. Se eleito, você vai apostar nesta mesma conduta? De forma alguma. O que nós defendemos, o que eu defendo é exatamente que o deputado estadual, ele é deputado de todo o Estado da Bahia. Ele tem que agir e se conduzir trabalhando por todas as regiões e, claro, principalmente também pelas regiões que depositaram a confiança nesse candidato. Então, da minha parte, fica aqui com toda certeza um grande compromisso aqui com o Nápoles e com toda a região para que nós possamos aqui juntos trabalhar nessa transformação, não apenas na defesa da família, dos princípios cristãos, de corrigir todos esses problemas que estão aí instalados, mas para que possamos também desenvolver economicamente aqui a região, conversar com aqueles que produzem, com aqueles que são os responsáveis por gerar emprego, renda aqui para a região, para que possamos juntos assim caminhar pelo desenvolvimento econômico aqui também da região. Então, a nossa união é muito importante e tenho certeza, independente de se eleito ou não, o compromisso do indivíduo é com as pessoas e tem que estar presente, sim, sempre, independente do plico ter o êxito ou não. No último dia 12 de maio, o Nápoles completou 34 anos. E o Rota 51 fez um tour pela cidade e parou no Distrito Industrial, que hoje é gerenciado pelo governo do Estado. A área é imensa. E hoje eu fiz uma entrevista com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade, de que eles estão tentando municipalizar a área para trazer mais indústrias, gerar mais empregos. O senhor estaria dentro desse conceito de geração de emprego e renda? Olha, a geração de emprego e renda nas diversas regiões da nossa Bahia, mas aqui tratando especificamente de Eunápolis e região, é extremamente importante. O que faz com que as famílias se tornem, tenham a sua capacidade de se sustentar exatamente um trabalho sério no desenvolvimento econômico, entendendo quais são as principais áreas de atuação dentro do município, quais são os potenciais econômicos da região, para que nós possamos trabalhar de maneira séria. Agora, é preciso entender que tanto o governo do Estado quanto os municípios precisam assumir a sua responsabilidade do seu compromisso no desenvolvimento econômico de cada região e cada município. Então, a nossa luta será sempre essa. Todos os atores envolvidos, governo do Estado, prefeituras, todos têm que ter responsabilidade com o povo. E ter responsabilidade com o povo é ter responsabilidade com o desenvolvimento econômico. E essa aqui é a nossa marca. Liberdade para trabalhar com o Estado com menos impostos, um Estado que não seja hostil com quem quer trabalhar. Nós precisamos garantir essa liberdade para que o povo possa se desenvolver e realizar os seus sonhos. Deixe uma mensagem de 34 anos para o povo de Anápolis. Meus amigos de Anápolis, olha, é muito bom comemorar aniversário, né? E comemorar aniversário de uma cidade tão importante, tão bonita, de pessoas tão boas, é melhor ainda. Então, fica aqui os meus parabéns para toda a cidade, para todos os cidadãos dessa cidade maravilhosa. Que vocês continuem assim, firmes, fortes, apegados a Deus em primeiro lugar, porque eu tenho certeza que esta cidade será cada vez mais feliz e próspera. Para o Rota 51, jornalista Paulo Barbosa.